Não sei se poderia suportar a noite Dentro de uma casa com as batas fechadas sem respirar Talvez não possa imaginar alguém Que se pena tanto nessa história pode vir alguém Que se pena tanto nessa história pode vir alguém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.